Essas daqui são filhotinhas, são menores, estão acasalando seus ovos, bem seus ovos. Parece uma frutinha. Elas são muito pequenas, tem umas, tipo essa daqui, é muito grande. São muito peludas, são muito peludas, vermelha, preta, tem duas antenas. Olha uma aranha! Olha, a gente encontrou a presa. Encontramos a presa dela, elas adoram comer aranha. Aqui, ó, cuidado, Igor. Vamos ver lá.